Com muito rap, empoderamento feminino, luta negra e resistência, Maripê chega ao Inverno Cultural 2019. No dia 26 de julho, às 9 horas da noite, no palco do inverno, a cantora sanjuanense apresenta seu show Resista, expondo suas angústias através da arte e convidando o público para embarcar nos seus versos. Não deixe de conferir. Salve, salve, galera! Aqui é Maripê e gostaria de estar trazendo um convite especial para vocês. No dia 25 de julho, agora, quinta-feira próxima, da semana que vem, eu, junto a outros companheiros do movimento hip-hop, companheiros e companheiras, estaremos trazendo e apresentando o show Resista. E aí o grito que a gente traz, que vem do fundo da nossa aula, um grito de contestação, de protesto, é Resista. Por que Resista? Porque é possível que a gente perceba, que a gente descubra, dentro de nós mesmos, esse potencial para fazer frente em relação a esse cenário político caótico que estamos vivendo, que faz parte de um projeto histórico, que não é de hoje. E aí é por isso que a gente vem gritar, é Resista, vamos resistir, vamos re-existir, existir novamente. Já que várias mortes são postas e foram postas para nós, mortes físicas e mortes simbólicas, é hora da gente fazer frente, encontrar esse potencial, essa força e existir de novo, fazer frente de novo, trazer essa força de novo. Então, deixo o convite para vocês. Espero vocês lá. No dia 25 de julho, às 21 horas, no palco CSA, no palco Campo Santo Antônio. Beleza? E aí o nosso grito é Resista! Resista!